Namaste, Bich! Você tá bem? Você tá legal, eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Você sabia que australiano é um povo feliz, mas também tem um monte de coisa aí no meio disso tudo? Vamos começar! Namaste, Bich! Então, canguru, esse vídeo não tem as minhas opiniões. Esse vídeo tem tudo a ver com um relatório que foi entregue mais uma vez à Austrália pela sétima vez consecutiva, tentando entender alguns pontos que definem o que é viver na Austrália, o que é ser australiano e como é aceitar a imigração. Uma maçaroca é uma coisa meio complicada, mas como eu disse, não se trata da minha opinião. Aliás, tem coisas que eu não concordo muito aqui, mas é o que foi entregue e é o que a população ficou sabendo sobre a Austrália. Basicamente, é a Fundação Scanlon, entre esse relatório que aponta alguns aspectos da vida australiana. O autor desse relatório é o professor Andrew Marcos. E o resultado é bastante interessante. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse estudo, sobre esse relatório, você pode encontrar o link aqui na barra de informação. O que eu fiz para ficar um pouquinho mais fácil de entender? O texto é longo, é muito chato de ler e é em inglês, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi por categorias e nessas categorias eu vou explicar o que o relatório falou, explicou. Então, vamos lá. Primeiro assunto, política. O relatório diz que o povo australiano está menos cínico. Em relação a Canberra, deixa eu fazer um adeno aqui. Canberra é a capital da Austrália, tá? Então, seria dizer em relação aos políticos australianos, ok? Ok, então. Então, menos cínicos e mais entusiasmados do que nunca em relação ao estilo de vida australiano. Então, parece que política o negócio está bem aqui. Vamos para o segundo tópico. Assunto complicado e que agora está assolando sim solos australianos. Terrorismo. O povo australiano acredita cada vez mais na política do primeiro-ministro, Tony Abbott, e nas suas atitudes em proteger a Austrália. Desde que Abbott, nosso primeiro-ministro, sinalizou o risco da Austrália em relação ao terrorismo, para alto, muito alto, Muita coisa mudou do ponto de vista da repercussão doméstica do país. É esse o ponto final. Parece que as coisas estão mais controladas, tá? Terceiro tópico, religião. Esse é o assunto mais complicado da Austrália, até porque a Austrália é um país que não tem religião. Igualzinho o Brasil, tá? Ela respeita todas as religiões. Mas o que esse relatório descobriu? Então, ficaram surpresos por não encontrar muita hostilidade ao povo muçulmano. Muita? Eu vou ter que fazer um adeno aqui, vou ter que dar minha opinião. Não é bem assim não, tá? Até porque esse relatório mostra uma pequena fatia da população que é bastante racista. Então, como explicar ficaram surpresos com não muito ódio, não muita incitação a essas coisas todas negativas em relação ao povo muçulmano? Meio esquisito isso. Mas o que ele falou? Só pra você ter uma ideia, ele fez uma pesquisa com a terceira geração de australianos por telefone e pela internet. O que é a terceira geração de australianos? Seria mais ou menos assim. Existe o avô, o pai e essa geração. Essa geração, então, é a que foi pesquisada, é a que foi ouvida nessa coisa nada à tona. Entrevista por telefone de todos esses australianos que foram consultados, 28% deles tem um comportamento extremamente negativo em relação ao povo muçulmano. E a mesma pesquisa feita por telefone, o resultado foi até mais alarmante. 48% dessa geração tem alguma coisa contra o povo muçulmano. Isso não significa que 48% da população australiana tem algum tipo de receio ao muçulmano. Significa 48% dessa terceira geração que foi ouvida durante a pesquisa, tá? Mas por isso que eles falam que eles ficaram até surpresos por não ter muita hostilidade com o povo muçulmano. Porque esses 48% fazem parte de uma parcela muito pequena da população total da Austrália. Eles não falam realmente qual é a porcentagem real de toda a Austrália. Mas você pode ter uma ideia de que não é tão problemático, pelo que eles dizem. Mas não é o que a gente vê na rua, não é o que a gente vê no dia a dia, tá? Vou parar de fazer adendos e vou voltar a falar só o que diz esse relatório. Racismo. Tá aí uma coisa que muita gente me pergunta, como é o racismo na Austrália? Uma coisa que todo mundo já sabe, os ângulos australianos, eles são extremamente racistas. E também hostis ao povo muçulmano. O povo australiano se define como um povo altamente tolerante. Porém, o racismo agora entra na pauta de discussão de problemas da Austrália. Por que só agora, né? Se a gente sabe que a história da Austrália tem muita coisa estranha aí debaixo do pano. E aí que eu entro no mentira. Porque essa mesma pesquisa diz que não existe um bom tempo para se ver um rosto indiano nas ruas da Austrália. Então, isso não é racismo. Claro que racismo é um delito, é crime. E você não pode praticar nenhum ato racista aqui na Austrália. Mas a teoria é muito diferente da prática, tá bom? Mesmo que as pessoas não falem, tem uma coisa velada por trás. E isso é claro, é claríssimo. Não da parte de todo mundo, mas tem. Olha eu dando mais uma vez meu pitaco, metendo o dedo onde eu não sou chamado, né? Falei que eu não ia falar. Então é isso, tá? Isso é o que diz o relatório. Ponto final. Outro assunto do relatório. Imigração ou imigrantes. O povo australiano é um povo que está de braços abertos aos imigrantes. Porém, esse mesmo povo começa a agir de forma quase que intolerante aos refugiados que chegam na Austrália através daqueles botes ilegais. Ou barcos ilegais, como você quiser. Existe um sentimento de raiva, mas existe um sentimento de dó e piedade. Até porque algumas pessoas só veem essas pessoas como gente vagabuna que tenta chegar aqui pra tirar vantagem e outras pessoas que entendem que eles só querem ter uma vida um pouco melhor por isso que eles estão fugindo da miséria total e absoluta dos países que eles deixaram. Então, fica uma coisa meio esquisita no ar, sim. Isso é a prova concreta que uma grande maioria começa a abrir os seus corações e entender as dificuldades, os anseios, os sonhos do próximo. Não ia fazer, mas vou fazer mais um adeno. O assunto fica mais difícil quando você pensa principalmente nas pessoas que chegaram aqui de forma legal e passaram por todo um processo tão complicado como o meu que demora anos e que custa muito caro. E aí chega uma pessoa que é refugiada, não gasta quase nada. Quer dizer, eles pagam uma fortuna pra entrar nesse pote legal, pra chegar aqui. E depois eles começam a ter um monte de subsídios e ajuda do governo mesmo estando numa prisão. Então isso causa um certo desconforto, sim, da população. Mas isso é uma coisa que está à parte do relatório, tá? Então fica mais do que claro que definir o que se sente em relação à imigração é algo extremamente complicado, né? O relatório ainda diz que um quarto da população ainda é hostil com os imigrantes. Mas quando se fala em imigrantes, não são todos os imigrantes em geral. Significa hostil a determinadas etnias, a determinados tons de pele de imigrantes. Não são todos os imigrantes que sofrem esse tipo de preconceito. Ok? Os outros três quartos ouvidos por esse relatório, por essa pesquisa, acham que os imigrantes fazem da Austrália um país mais forte. Isso é o que a gente chama de multiculturalismo, né? Trazer culturas diferentes, religiões diferentes, tudo diferente, o que faz com que uma população seja um tanto quanto rica. em tudo que você possa imaginar. Se você for pontuado de 0 a 10, nenhuma população do mundo ganharia nota 10 em aceitar imigração. A grande maioria dos países do mundo ficam com nota 1 na escala de 10, hein? Pra você ver como eles não aceitam imigração. E a Austrália tá no número 4. Não é o número ideal, mas que torna a Austrália um país que aceita muito mais imigrante do que a grande maioria dos países do mundo inteiro. Ou seja, torna a Austrália um país bastante distinto em relação a esse assunto. Vamos pro próximo tópico. Discriminação. É um assunto extremamente difícil que está ligado ao racismo, não tem como negar. Muçulmanos, indianos e chineses são os povos que sofrem mais discriminação aqui na Austrália. Aliás, acho que são os povos que sofrem mais discriminação no mundo inteiro. Por que será? E antes de tentar entender isso, a pergunta que não quer calar aqui na Austrália é onde esse tipo de discriminação ocorre? E por incrível que pareça, nos lugares mais comuns e que a gente menos espera. Exemplo? Shopping centers, transportes públicos, locais de trabalho, vizinhança, etc, etc, etc. Vamos pro próximo tópico que faz com que a Austrália seja um país que o mundo inteiro preste atenção nela. 3 quartos da população se diz satisfeita ou extremamente satisfeita com a sua atual situação financeira. Mais ou menos 80% da população acha que a Austrália é um país de oportunidades. Mas isso se você vier pra cá querendo trabalhar com muita vontade, se mostrando uma pessoa extremamente esforçada e querendo crescer, é claro. Mas isso é no mundo inteiro, né? Se você quer crescer como ser humano, se você trabalha de forma regrada, se você é uma pessoa esforçada, você vai dar certo. Próximo tópico, povo otimista. E aí ficou uma coisa muito confusa desse relatório, porque eles dividiram em porcentagem o otimismo da população. E quando eles dividem não dá 100%, a soma dá 95%. Então o que acontece com os outros 5%? Você já vai entender. 43% da população é bastante otimista em relação ao futuro. 33% da população acha que o futuro não traz boas surpresas. E 19% da população é bastante pessimista em relação ao futuro. Então se você somar tudo isso, dá 95%. E os outros 5%? Mas enfim, serve só pra ter uma referência, tá? A grande maioria é bastante, bastante positiva mesmo em relação ao futuro na Austrália. Vamos a outro tópico, diferença social. Aí ficou confuso aqui também, tá? Porque não dá 100%, mas enfim, dá pra você ter uma ideia da grande maioria como a minoria, ok? 37% da população acha que existe uma enorme distância e barreira entre ricos e pobres. Já 39% da população acha que existe uma diferença social, mas não pensa muito a respeito, não se preocupa muito com isso. E 18% da população não tá nem aí pra esse fato. Então dá pra ver que o povo australiano é meio esquisito nisso, né? E o que define o relatório sobre o australiano? O australiano é um povo muito feliz e muito ligado à sua cultura e país. Porém, nos dias de hoje, é um povo menos otimista aos tempos atuais. E principalmente, um povo que presta muita atenção às injustiças do mundo. Bom, esse então é o relatório que define, pelo sétimo ano consecutivo, o que é viver na Austrália, principalmente focando nos principais problemas e no que o povo pensa do futuro. E ó, eu falei que eu não ia falar nada, mas eu dei meu pitaco aí no meio, né? Porque, querendo ou não, eu moro aqui. Então tem coisas que eu não consigo concordar, mas isso faz parte. E você, com pouco ou muito conhecimento que você tem na Austrália, o que você acha desse país? É um país que, apesar de todos os problemas, ainda vale a pena? Eu quero muito saber qual é a sua opinião. Então, deixa aí embaixo os seus comentários, porque a gente pode discutir bastante e tentar entender cada vez mais o que é a Austrália. Talvez a gente até crie o nosso relatório, se baseando nesse relatório, não é? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bit. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho